Podemos? Vocês aí embaixo me permitem chamar a próxima queda? Bom, se permite ou não... Mas é a pontagem, é a pontagem. Ó, 5, 4, 3, 2, 1... Vamos que vamos, Brasil! Porque já temos imagens, então, da próxima queda. Quinta, voltando para a bermuda. Cenário excepcional para dar uma mexida naquela tabela. Como o próprio Aninha comentou, o Oriente se sente muito bem. E sobre isso eu quero falar contigo, Ed. Pode falar. O quão bem o Oriente se sente em bermudas? Eu acho que muito bem, porque a calda deles ali, geralmente, é em Bimazac, né? Aí eles pegam o Catu, ou ficam ali pela parte da casa L e esperam fechar, né? E a galera está trocando muito na pique ali. Está surreal, né, essa trocação na pique, entendeu? Porque aí não tem muito loot, o pessoal não pode ir para a Bimazac, nem para a Cape Town ali. Está caindo até dois times ali, né, Anny? Com certeza, tem muitas equipes caindo bem juntinhas aqui, logo de cara. Inclusive, o Edizão estava falando dessa queda em Bimazac e é uma queda muito padrão da Pan Gaming. O Corinthians até passou por ali, mas estava abrindo um pouco mais, indo para a clock. E aqui, novamente, W7N e Red Kenneth Calunga. As equipes, nenhuma delas quer abrir mão dessa queda fixa. Vamos acompanhando, meu Deus! O Nub ele foi tentar fazer a passagem, quase perdeu a cabeça. Nossa Senhora, Madanza. Está perdoando ninguém, Deus perdoa a Madanza, não, cara. Tinha que ter um caparrates ali, né? Tinha que ter um caparrates, seria essencial, né, esse caparrates aí na brincadeira. Mas vamos acompanhando, Madanza, ele está, continua ali pelo muro. Alemão, mantém o high ground, não, já está por baixo. Vamos tentar ver essa rotação. Dexter, parece que vai para o combate, não. Capita, ok. Trabalhou pelo flanco, Easy Gaming, tem um bem avançado lá dentro. Os outros jogadores mais fora, então, mantém isso por aí mesmo. É aquela coisa que a gente estava comentando. Aqui em PIC tem duas equipes e lá onde está Easy Gaming também tem a Pro Gaming. Então, tem que tomar cuidado realmente com esses confrontos iniciais. E aqui a gente continua assistindo o estúdio, o estúdio, o estudo da Red. O estúdio. Com a W7M, o estúdio é onde a gente está, desculpa. Agora, o Nubi está um pouco complicado para ele ali também, né, Witch? Porque ele está solo, né? Parece que está chegando outro time por baixo ali, né? Pode complicar a situação. Sim, Easy Gaming também chegando por ali. Vamos acompanhando. A Red está trocando. Meu Deus! É o capa duplo! Doloridíssimo, bebê! Nossa Senhora! Dexter, agora topete um pouco mais em cima. Lube Zero já foi derrubado, está fazendo figuração de tapete nesse momento. Os dois jogadores da casa foram derrubados. Faz só garantir a eliminação. A Red, não, a W7M sofre um golpe duríssimo nesse momento. Perdeu dois jogadores já logo de cara. A Red, Candid, Scalunga continua mostrando que nessas primeiras... Opa! O Lucas já caiu! Como é que é? Opa! Opa! Tá certo! Opa! Já caiu! Solta o pet agora que vai precisar de um pente gel, porque tá complicado pra ele, cara. Olha lá, chegou aplicando pra cima. Vai agora a caça, consegue colocar o Dexter. Bota no chão, não. Já vem pra toca, não ruxar não, todo mundo pra tentar garantir. Só abre um capa! W7M volta pro lobby, bebê! O Dex quase deu mole ali, subindo sozinho, né? Se acreditou e quase foi pro lobby, né? Emocionou, né? É, emocionou demais. Não, e ele deu muita sorte, porque se ele vai um pouco antes, ele ia cair e ele ia ser eliminado. A sorte dele é que o cara já veio logo em seguida, mas enfim. O Dexter tentou finalizar e acabou pegando no amigo que chegou, né? Pode ser também. Por isso, inclusive, que foi crucial a comunicação da Red. E, inclusive, era isso que eu tava falando. Que eles, nessa primeira trocação, eles sabem muito bem se movimentar. E o Dexter sempre acaba indo um pouco mais à frente, pegando essas primeiras oportunidades. Claro, tem que sempre tomar cuidado, a comunicação tem que estar em dia. Eles têm que ir pra cima e finalizar sem perder ninguém de preferência. Perfeitamente. Vamos ver no Saldanha. Easy Game na tela. A vende a Saldanha Zika e FLQP, o Dançarino. Ouviu que ele tinha um FL, o nome dele vende Felipe, QP, vende Quebradeira Pura. Que é o grupo dele de dança. É mesmo? Sim, sim, o Dançarino. Sabia não. Tava rebolando a beça, hein? Antes de jogar Free Fire. Ah, sim. Então, estamos no Dançarino. É, assim, puxando a Sandy aqui, vai ter que rebolar, né? Pra conseguir vencer aqui. O Zika já tá de colete 3 aí, capo 3, né? Muito bom. Bem equipado nesse momento, né? O Zika muito bem, realmente mandando. B8 com toda a centosa pra eles ali. Mas vão ter que fazer uma movimentação bem grande, porque a safe, por enquanto, fechando em cima. E essa briga total por pique, né? Como o Woody mencionou, é um local onde não tem muito loot, mas é muito safe você cair em pique. É o ponto mais alto de bermuda. Não tem loot, mas você consegue praticamente dali se posicionar muito bem pra próxima safe em qualquer lugar. Sim. Mas eu acho que é, não sei se a Anne concorda comigo, é um lugar praticamente sem rota, né? Você caiu ali na pique, se você não matar ninguém, não adianta em nada, né? Sim. É um jogo completamente em torno desse terreno elevado, realmente. E até mesmo, talvez, de um jogo mais atrasado e querer esperar pra você chamar o drop. Você chama o drop, querendo ou não, você consegue um pouco mais de loot, mesmo se no início do jogo você não tenha caído em um lugar que tem tanta opção. O Morato lá em cima tentando fazer o trabalho, Alemão, um pouco mais abaixo. Lembrando sobre o drop, quando você mata, ele carrega mais rápido. Sim. VGzinho, equipe da PEN, como vem, nenhuma eliminação nesse momento. E falando em eliminação, e... Ei, Morato! Foi ali um tapetinho. Cabo tá engatinhando o garoto. Vai avançando o VGzinho, equipe da PEN não quer deixar barato, olha a troca como vem. A Red já colocou um gelo pra realçar a máxima crocância. E a PEN, VGzinho, com o pecado de um olhar, vai avançar, Alemão, sobe um capa nele. Não entendeu direito esse game, também tá na brincadeira. São três, não quatro equipes muito próximas, mais três nessa troca. Gert, tá de Scar. Uma das melhores armas, caiu por ali a granada, acabou não sendo tão eficaz assim, ficou na cerca. O crossbow trabalhando, tentou subir o capa, já caiuzinho. I'm Joe, Morato, diga tchau. Dexia também no cantinho, coloca o gelo no último segundo. Alemão, tava engatinhando. Red Calunga caindo na décima primeira posição. E a PEN, apesar de estar bem posicionada ali pra tentar pegar alguma sobra, por enquanto tem apenas um abate e agora vai enfrentar a Easy Game. Perfeitamente. A Red tomou de tudo qualquer lado ali, né? A Easy chegou no high ground ali e acabou complicando. Teve jogador da RiseXcry também se envolvendo no meio de toda essa briga bem grande. E a PEN Gaming tentando até mudar um pouco, quem sabe, a sua estratégia. Mas agora tomou uma flash. Eita, tira foto com flash no escuro. E o detalhe disso é, a PEN ali tava na troca, acabou gastando muito recurso. Porque a Easy chegou depois, mas quem luteou a Red foi a Easy. Então, chegou, comeu e foi embora. Tipo o rodízio gratuito, encheu a pança e se foi. Muito bem, agora imagino que a Easy esteja de lute. Com certeza. E a PEN Gaming, o que eu tava dizendo, é que eles estão aparentemente tentando mudar um pouco a sua estratégia de sempre puxar as lutas e puxar a responsabilidade consequentemente. Eles tentaram ficar mais escondidos, pegar aquelas sobras, mas não foi tão efetivo. Além de não ter garantido as eliminações, não conseguiu lutear os abates e agora vai ter que se mandar dali e ir pra outro campo. O Will foi atropelado? Não, não foi. O VGzinho mandou muita bala pra dele. Tava longe pra mim, aquilo foi uma M60. É, e lá de cima. É, tava meio longe pra mim, não tive certeza. Olha o Vídex! Meu Deus, dois cabas pra cima dele. Laud sendo o Sanduvada nesse momento, já conta com dois a menos. Apenas Braddock e Charim, visto a última queda da Laud. A Laud 17 eliminações e o Buia 640 pontos é o suficiente, Ana. Muita coisa, lembrando que os dois últimos mapas são purgatórios. Então se a Laud pelo menos se manter aqui em Bermuda, eles continuam com bastante favoritismo aqui nessa grande final. Vamos ver, o MP40. A final, Ed, MP40 é uma das melhores armas do jogo hoje, na tua opinião? Cara, então, eu acho que a questão de gosto na M1014 é muita pelona ali, entendeu? Entendeu? Dentro da casa, é outro nível, né? Mas eu acho que a área aberta é a MP40. A MP40, ela é muito... Eu acho incrível porque ela... Ei, joelho! O Elden mais uma vez lá no high ground. O Jafa agora é a bola da vez, a pequena pra cima dele. Elden tem toda a tranquilidade do mundo e esses traçantes ficaram inscripcionais, né? Mas como eu tava dizendo, eu particularmente me sinto mais à vontade de subir capa no MP40, eu acho que é bem fácil pra falar a verdade. É bem de boa. Não precisa nem de coronha. Tu sobe o dedinho, ela vai embora. Opa! Rise X Cry eliminada! O que você achou desse meta agora de crossball? Cara, é diferente. Eu achei interessante. A Ninha é a bola de segurança. Sabe o voleibol? A Ninha é tipo o Giba, né? A Ninha é tipo o Giba da Pro League. Eu gostei muito porque mudou muito, principalmente, o Guarita. Antigamente, o Guarita era fundamental. Ficava todo mundo com zelotinho ali, bonitinho, lá por cima. Ainda como vem agora Martins da Gord. Chegando forte no high ground. Teu era a bola da vez. Acabou deixando pra lá. E eu gostei muito dessa coisa de... Tá na Guarita? Ok. Vai ficar tomando cross na cabeça até amanhã. Particularmente, eu concordo exatamente com o que você disse, Rades. Principalmente porque as estruturas continuam sendo muito importantes. Porém, antes, as estruturas menores, como o Guarita, eram mais utilizadas dentro do competitivo. Porque você consegue, com quatro jogadores, dominar todos os cantos e se proteger muito bem. Saber de onde as equipes adversárias estão avançando. Agora, casas maiores, estruturas maiores, são ainda mais importantes. É mais difícil de você ter esse campo de visão no que se aproxima. Porém, você consegue ficar mais espalhado e não toma com tanta facilidade no crossball. E geralmente, quando os pro players, eles entram na Guarita ali, é muito difícil ruxar com o carro, né? Antigamente, era só o lança pra matar o pessoal da Guarita. Agora, ele de longe com o crossball. E ainda botava um dropinho ali na borda. Eu ia malar exatamente isso. Era horrível. Colocava o drop e não saía mais ali. Já era. Mas realmente mudou. Mudou bastante coisa. E sabe o que mudou também? O posicionamento da Red X Cry, né? Caiu já. E eu acho que levanta, quem sabe, algumas equipes que estão mais de meio de tabela que podem conseguir mais pontuações e, quem sabe, pegar o lugar da Ryze. Lembrando que a tabela, antes dessa queda, estava com o Laude em primeiro local. Em primeiro colocado. Corinthians em segundo, perdão. Corinthians em terceiro e Ryze em quarto local. É, local. Mas eu tenho em meio com o local agora. E o Charim ali, será que é uma estratégia de segurar ponto? Cadê o Charim? Talvez com dois, dois, tentar explitar pra dois jogadores terem chances separadamente de uma colocação melhor em posição. Pode ser. Pode ser, né? Sim, acredito que sim. Porque não faz muito sentido. Ele tem que ser muito próximo do Braddock ali. E eu creio que vai fechar lá pra mil. Será? Eu vou jogar na mil. E você? Eu vou jogar em... Eu vou com o Id. Eu vou jogar safe. Até porque o que você ama falar que vai fechar em pique, não vai fechar em pique. Vai fechar em mil, que é o oposto. Então tá. Eu vou falar que vai fechar em pique, então. Ok. E aí é o seguinte. Fechando pra mil, vai complicar pra todos os times que estão no pique. Sim. Vão fazer eles trocarem. E aí vai complicar. Pode ser muito bom pra essas equipes aqui. A BD, que não só já está em mil, mas acabou de chamar vários dropinhos ali. Tem uma casa bem posicionada, se isso realmente acontecer. Aquilo ali é uma... É um spot realmente, um local que vale por mil, né? O Folha tava aqui no estúdio. Nossa, o Folha tava... O Folha tava aqui no estúdio. Aí eu absorvi essa aura das piadas dele. Sabe o que é o pior? Eu me segurei porque o Folha, ele me estragou. Você não pode falar dois dois perto de mim, que eu escuto dois dois. Eu não consigo. O Folha me estragou completamente. Me mostrou essa música. Tu já viu o Folha comentando, Luiz? Não, não. Não veja. São as piores piadas. Brincadeira. Um abraço para Luiz Paulo Folha. Grande comentarista, um amigo boníssimo. Mas as piadas são bem ruins. Bem ruins mesmo. Gente boa com isso. Vamos, venhador. Isso aqui agora. A Isa tá completamente dominada no pique. Nós estamos ao lado a Cod. B8. B8 não tá... Não tem guarita. Não tem casilha. Tem alguém bem posicionado ali, né? Sim. B8, inclusive, é uma das equipes cotadas como, talvez, favoritas pra essa grande final. E tá bom. Vocês já estão apontando aí pra onde foi a save. Pode falar. O Id é uma pessoa, né? Tem título mundial. É um cara que sabe ler. Mas o que decidiu essa save não foi isso. Foi o fato da maldição da Anitta ter dito que ia fechar em pique. Isso. Sim. É toda a questão é essa, Brasil. É muito simples aqui, né? Opa! Opa! Já WM, eu vou falar aqui, tipo assim, o Id, eu sei que... Meu Deus! Nobru Level Up! Dois homens maravilhosos! Tomou ali um tiro na parte interna da coxa que vai ficar roxo amanhã. E agora eu vou aproveitar aqui o momento e perguntar pra você. Eu sei, Id, eu e todo mundo que te acompanha, o braço inteiro sabe, que tu não tem muita experiência em a WM, que tu tá começando agora, mas que toque que tu acha que tu pode dar aí? O BGzinho joga muito de AWM. Não dá aula, dá aula. Pra mim é o melhor AWM Mobile. Ele tá com duas. Ele tá com duas, cara. Ele tá com duas, isso é treinamento. Culoso. Insano. Insano. E se você for muito rápido ainda dá pra trocar e aí você... Não, é surreal. É surreal. Foi o tempo pra você dar os tiros consecutivos. E um recolho, né? E um tiro de 150 é praticamente três kits ali, né? E acaba complicando demais, até pra quebrar gelo e tudo. Não, não faz sentido. Não, só consegue. O Level Up mais pode conseguir. Eita. Eita. Eles pegaram uns dopes bons ali, né? Opa. Opa. Vamos vendo. Já agora a mansada tentou pegar, subia a mira, acabou não encontrando ninguém. O Level Up vai tomar um capa aí se ele... É, ele tá no high ground, sim. Confiança agora encontrou um... Demorou um pouquinho o Level. Thiago acabou saindo dali. Dedolfo já segunda. Bateu novamente pela negativa de Afimito um pouco mais atrás. Vai tentando rotacionar. E a galera do confronto do Corinthians contra Goti. É uma SVT que tá na mão dele? Eu vi rápido. Acabei ainda conseguindo pegar a informação. Jafa tá ali por cima, começou a mandar bala no segundo de Afimito. Ele que tava avançando decidiu voltar. Aí ele já tá no chão. Vai ficar o foco pra trás porque o gás chegou. Olha o Thiago! Sofre duas kills a Goti. Poderia ter pegado a safe ao invés de ter trocado ali, né? Tava com bastante dificuldade de movimentação. A Goti realmente tentando trabalhar externo elevado. Mas tinha muitas equipes esperando por eles. E agora B8 volta pro lobby. B8, beijo. A gente se vê na próxima queda. Acabou caindo também. Saldanha na tela pra vocês. Fala comigo, idizão. E a Laude respirando por aparelhos, meu amigo. L7 agora muito machucado também. Gert tá caindo. Três abates na mão da PEN nesse momento. Laude! Acabou de ser eliminada. Foi só o Id falar. E olha que o Id sentou aqui no estúdio com a Ana rapidinho, gente. Já tá pegando a maldição. É a aura, é a aura. É a aura. É a aura. É assim mesmo. Eu tô que nem a Loki, tá? Opa! É a aura da Zika. A Loki. Não, ali foi a louca. Eliminado. Nem viu o que aconteceu. São duas grosas. Uma na mão do Bruno. Outra na mão do Vini. Foi horroroso. Eu sei, foi horrível. Demorou um pouquinho, mas ele entendeu a piada. Demorou um pouquinho. Quase, quase matei o Id. Já que a bochecha já tá nojando nesse momento. Ainda ficando o Bruno do lado pelo outro lado. Mais um capa dolorido. Viu? Muita dor. Bochecha. Machucado ainda. Tá tentando engatenhar o Bruno. Deus perdoa, Bruno não. E de grosa na mão. Não tem o que fazer. Black Dragons. Eliminada. Opa! Opa! Olha quebrou o gelo. Meu amigo do céu. É covardia. Errou um tiro bobo ali. Esse último tiro do VGzinho foi um pouquinho desnecessário, né? É, e a frente tinha muita vantagem. Oh, Saldanha! Meu Deus! Pode tirar a arma da mão dele. Me dá o Mark Flecha. Esse elfo maravilhoso, Saldanha. É assim que eu tô falando. Vai ficar aplicando. Meu Deus. God caiu. E NTZ caiu também na brincadeira. Gert tá muito machucado. Vitinho também tá mal. O Japa completamente abandonado ali do Corinthians. Olha a flecha. Vamos ver. Tá complicando. E talvez seja grande de duas eliminações. Japa agora já tomou um tiro nas forças. Puxou a SCAR. O FL. E logo lá do Bruno também da Pro Game. Tá por ali. São quatro equipes. Oito vivos. Saldanha foi eliminado. Não sei quantos da Easy Game. Ok. Zika e FL vivos ainda. Tem sete eliminações da Easy Game nesse momento. Vem bem até pra falar a verdade. Muita drogação acontecendo. E a safe fechando do campo aberto. Ih, tá parecendo briga de índio. Só tem flecha. Sim, sim. Tá incrível. Easy Game acabou caindo. Três equipes. Seis vivos. Vamos vendo. Vini. São dois jogadores da Pro Game nesse momento. Olha o Bruno. Ainda não aberto. Tá dando pra fazer a rotação. Vini. Sim. Bruno. Vem pra troca de novo. Tá no gás. Machucado, Id. O Japa faz um trabalho excelente lhe dando gás. Que capa. Muito realmente boa. Rebolado que ele tá fazendo. Tem um drop. Tá pegando cover. Tentou chegar. Conseguiu. Corinthians eliminado. Duas equipes agora. Pain na luta. Vamos ver se a Pro Game ou o Pain que vai levar. No cross. Pain. Booyah. Conseguiu o Booyah. Pain mudou a sua estratégia de jogo. Falei logo no início da queda. E agora consegue esses 300 pontos. Eu ia falar que era de graça. Mas não é. Porque não foi fácil. Inclusive eles estavam com bastante vantagem ali naquele confronto contra o Corinthians. E demoraram pra finalizar essa equipe. Foi o momento que eu fiquei preocupado por eles. Mas ainda assim se mantiveram até o final e conseguiram o Booyah. Conseguiram. Eu fiquei preocupado com aquela flecha que me roubou três. Não foi? Se eu não me engano. Nossa senhora. Três. Três de uma vez. Quase que foi nós três aqui pra trás. Não. Eu já botei uma na cabeça. Falei meu Deus. Aí botou o gelo. Sim. E eu não lembro o nome do jogador. Salvou todos os três. E chegou o Corinthians por trás ali. Quase que o PN também. Tacando flecha. Sorte que ele não pegou o dano. O Corinthians ficou em terceiro. Nessa quinta queda. Pro game ficou em segunda. E PEN conseguiu um Booyah. O que é interessante pra PEN. Porque ela não... Vamos combinar. Eu acho que pelo que todo mundo esperava. Atual campeã. Tem um MVP. Eu esperava uma PEN. Um pouco mais... Entrosada talvez. Um ou mais outro Booyah. Pode até ser que consiga conquistar o topo da tabela. Porque agora a gente vai pro melhor jogador da partida. O famoso King of the Match. E foi ele, né? O Idzão até elogiou. Falou que é o melhor AWM Mobile. VGzinho. Não tem o que fazer com as duas AWMs ali. Jogou muito. Encaixou muito dano. Foi o top damage ali. O jogador que mais encaixou dano na partida. Com aproximadamente 1.500 de dano. Então realmente o VGzinho jogou demais nessa partida. Enquanto o que todo mundo quer ver. Se alguém tirou a laude da liderança. Vamos dar uma olhada na tabela. Quem sabe o Corinthians acabou aprontando e tomando a liderança da tabela. Vamos de tabela agora. Pra gente perceber o que vai acontecer. A tabela entrando na tela pra vocês. Laude ainda na liderança. Pra alegria da torcida que vai gritando. Mas o Corinthians encosta. Tira a segunda colocação da equipe da God. Pontua muito bem. Acho que conseguiu sobreviver bastante. Jogou bem o Corinthians. 1.285 pontos. Easy Game com 1.030 pontos. Rise X Cry com 1.030 pontos. Até a equipe da Rise tá tranquilo. Acho que uma queda pode tirar a liderança da equipe da Laude. Então realmente até o quinto lugar pode tudo acontecer. A PEN ainda tem chances. Juntamente com a equipe da Pro Game em B8. Pra W7TN já vai ficando um pouco mais difícil. W7TN, NTZ, Red Canning, Scalunga e a equipe da Black Dragons. Vão ali tendo dificuldades pra conseguir se recuperar. Ainda é possível matematicamente. Mas vai ter que realmente contar ali com muitas combinações de resultados. Então muito interessante. Eu quero ver a próxima partida. Mas a gente vai voltar já já. Tchau. Tchau.